Música Para de olívio Música Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Se inscreve no meu canal mais um vídeo Gente, no vídeo de hoje vai ser totalmente diferente Daquilo que eu trago pra vocês aqui no canal Hoje a gente vai fazer umas perguntas É... umas 15 perguntas Eu vou responder 15 e ele vai responder 15 Quem errar a gente vai estar Chupando limão Isso mesmo gente E quem errava está chupando limão Ele é meu irmão Dionísio Oi Então gente, eu queria falar pra vocês um negócio Deixa aí nos comentários quem que vocês querem que eu trago aqui no meu canal Tá bom? Então bora logo pro vídeo E a primeira pergunta vai ser para mim Vamos lá Qual a minha cor favorita? Cor favorita Sua cor eu acho que é rosa Errou Não é rosa Não é rosa, é roxo Roxo Esperto Como é que está aí? Azedo Toma Ai ai Qual a minha comida favorita? Lasanha Acertou Sério? Ah Ai Nossa que legal Eu preferi assistir filme de ficção científica ou de comédia Ficção Ficção Isso, exatamente Eu gosto muito de ficção Pronto Eu também Respondi Ai meu Deus Minha cor favorita agora Sua cor preferida é roxo Sua cor preferida é roxo Errou É vermelho Gente, tá ruim viu Vamos lá É uma coisa que eu gosto muito de comer Eu acho que é lanche Acertou Tá, dessa vez você escapou do limão Qual bicho que eu não teria de estimação? Hum Ai meu Deus Tem vários bichos É, eu gosto muito Mas tem alguns Que eu não teria Bom, lá Tem um gosto sujido E tem que ser o que eu tô pensando Papagaio Quase Mas errou Chupa o limão O que que Ah, tá O bicho que eu não teria é calopsita Porque ele fica suviando Eu não odeio ficar suviando Mas seria É, quase Mas eu errei Você Ai ai Vamos lá Qual profissão que eu sonhava em me tornar Quando eu era criança? Olha, que eu me lembre Enfermeira Acertou Irmão, mais velho, né gente Se eu não souber Né Eu até desisto Tó Dia, mês e ano que eu nasci Gente, complicado Ahm Mil e oitocentos e oitenta e... Mil e oitocentos e oitenta e... Você acha que tem mais de cem anos? Mil e novecentos e oitenta e cinco Acertou Mas eu falei dia, mês e ano Vinte e quatro de setembro Errou Vinte e seis Chupa o limão Puxa Mas quase Mas quase Puxa Tá passada Eu sei Vamos lá Ai meu Deus Qual era a minha matéria favorita na escola? Ai Eu acho que era a educação física Não Qual que era? Geografia Delícia Ai Ai que delícia É, agora é você Viajei Tô dando efeito até agora Ai ai Eu prefiro doce ou salgado? Com certeza é doce Acertou Ai ai Vamos lá gente Qual é o tamanho do meu sapato? Trinta e seis? Não Qual? Trinta e sete Eu sou pesadosa Puxa Eu cresci, tá? Ai ai Eu tenho alergia Não sei É Qual é a minha profissão? Detalhe A profissão que eu trabalho hoje Não a profissão que eu formei Ok É Você trabalha com camiseta Então no caso Isso é auto finalista, não é? Oi? Auto Oi? Não é? Você vai colocar esse escrito na tela, né? Auto finalista Arte finalista Eu finalizo as artes Pra ser Impressas na camiseta Pra Independente do Do final Que seja o trabalho Auto Seria como eu me auto Terminar? Ah Toma aqui Tem que chupa limão Chupa limão Vai Sua vez Vamos lá então, gente Eu bebo Chá ou café? Com certeza café Prefiro mil vezes café Do que chá Meu tipo de filme favorito Tenho Assim Alguns Mas Meu tipo favorito Tipo no caso Igual a respondida Você falou Ficção científica Qual que é a sua resposta? Ficção científica Você é meu simpão Ficção científica Ai ai Vamos lá Que legal A gente gosta É Ai ai Vamos lá Qual é o meu sabor favorito de cerveja? Poxa Muito específico? É muito específico Eu gosto muito Gente Nossa Dionísio Sei lá Flocos Não Maracujá Tô sabendo isso agora Sempre foi maracujá Doce maracujá Sorvete 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 Maracujá Conta Eu Errei Errou Se você não lembrar É Eu não vou chupar Qual é o meu tipo de música favorito? Você curte mais É aquela música antiga né Tipo Evanescente Poxa Mó de cringe Você não curte isso? Porque Mas toca o estímulo de música Tipo Internacional agora? Não Seria rock Nossa Rock internacional Rock nacional Mas seria rock Chupral Vamos lá Hum 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 Qual refeição Que eu poderia comer Todos os dias? Hum Ué Deve ser a sua preferida Deve ser lanche Você comeria lanche todos os dias? Se pudesse Se não engordasse Se não fizesse mal Hum Certo? Bom Vai Hum Gente eu gosto muito de lanche Se errar essa Eu vou te dizer É verdade Ai meu Deus Qual a minha idade Não O que eu vou fazer esse ano Qual a minha idade hoje Ai Jesus Pera aí 24 Hã? Você tá zoando Marri 24? 25? Você tá zoando Não Eu tô zoando Eu tenho 35 É verdade Nem o Danilo tem Eu confundi Deserdada Eu ia falar 35 Deserdada Tech Meu Deus Limão né Joe Limão Nossa Tô passado Tô começando a gostar desse limão O que? Vai Vamos lá Vamos lá Uma blogueira Blogueira Que eu admiro Eu faço ideia Então você já Baixa o palco Sei lá Eu admiro muito Kessler Não Foi a primeira que vem na cabeça Não Eu admiro muito a Francine Gente eu sigo ela Eu gosto muito dos vidinhos Olha o irmão ouvindo Eu não Francine Gente eu não sei nem falar o nome Eu? Eu Um game da minha infância Donkey Kong Mario Sua resposta foi Donkey Kong Errou Era se for Mario Oi Você falou Donkey Kong primeiro Gente Foi também Foi também Mas Mario A resposta é certa Chupa que não O que vocês acharam daí Deixem nos comentários Vamos lá O que eu O que eu mais gosto Gato ou cachorro Cachorro Acertou É Tá Um ator Favorito Ai meu Deus Difícil viu Pode ser Eu vou dar uma dica Brasileiro Tipo assim Normalmente Eu não sei falar o nome Dos atores Porque é inglês Mas Não Brasileiro Apesar que o nome é meio Bom Vai Bruno Ai A gente não dá Eu não sei Cauã Eu ia falar esse Mas eu esqueci Ah é Bruno Cauã Aquela moça lá Que faz Aquele programa Como fala Que faz de noite Tata Bernays Isso Ela sempre comenta dele Eu ia falar o nome dele Eu tava lembrando Gente não é nem o limão verde É limão rosa Cor de abóbora Se chama limão rosa Qual o meu doce Favorito Pudim Prefito Pudim Pudim Jô Mas o Jô Não Não Você tá assim Você tava Diga É mesmo Droga Então Ai nem quero ver O que tá por vir Eu prefiro Praia Ou montanha Praia Calor Acertou Vamos lá Eu já sofri bullying 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 Eu acho que já 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 Quem não é o problema Na vida É Quando eu sofri Nem tinha essa palavra Bullying Tá bom Tá É Eu prefiro calor Ou frio Calor Com certeza Sofro Eu prefiro doce Ou salgado Ai Quer ver que eu vou Salgado Acertou A gente tava pensando No doce maracujá Eu ia falar doce Não Salgado O hoje É Verdade Tem esse também Qual o meu sonho De profissão Sonho de profissão Ah é complicado Sonho de profissão Ahn Psicólogo Não Arquiteto Ah na verdade Você gosta de Que eu montou Música Eu esqueci Eita Acontece Você não tira gosto Aqui Qual estação do ano Eu mais gosto Eu acho que é verão Também Verão Não Não Vai no frio Você vai no frio Sim Deus que me livre Eu prefiro frio Eu gosto de usar moletom Gente Eu amo Eu acho que já foi Já fiz todas Todas já? Sim Já E as minhas Já foram Todas Sim Gente Então a gente fez 15 Perguntas Para cada um A gente meio que Até meio que Empolgou aqui Por causa do vídeo É tão gostoso Quem ganhou Então quem ganhou Tem que contar Gente Vou deixar para vocês No vídeo Quem ganhou E quem perdeu Certo? Então gente Misericórdia Eu acho que eu ganhei Só acho Será? Então gente Foi isso o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você é novo Eu te convido Para se inscrever No meu canal Deixar o like Deixar aquele comentário Quem vocês querem Que eu traga No meu próximo vídeo Dá muito like Muito muito like Está me ajudando muito Meta agora 900 inscritos Gente Estou muito empolgada Chegando nos mil logo Mais devagarzinho Então foi isso gente Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo No meu canal Um grande beijo Tchau Nossa mãe Quem ganhou Quem perdeu? Depois eu tenho Só assisti Na hora de editar E contar Mas 24 Eu confundia Por causa que o Danilo Ele é mais novo Que você né Nossa O Danilo Eu tenho 35 Eu tenho 35 Eu gostaria de falar Que eu preferia calor Do que frio Do que o Danilo Mas eu também Eu espero em mim Tio 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 Tio